Meu Deus, cara. É... O Ferox, funciona aí, cara. Ferox! Ferox! Olha a vida do bicho, cara! Cadê a poção de cor? Ou por aí, começando aqui mais um vídeo de Ark Omega. E hoje, galera, vamos fazer o seguinte. Enfrentar o boss Perfect Darkness, cara. Que boss é esse? Simplesmente é um dos bosses mais fortes do Omega, cara. Velho, Perfect Darkness. E, cara, quando a gente enfrentar esse boss, vocês vão ver o que vai acontecer, velho. A gente vai deixar os dinos muito top, cara. Eles vão ficar incríveis. E, galera, já que eu não pedi aquele like, inscreva-se, compartilha e comenta o vídeo que vai ajudar muito o que não vai crescer. E só bora. Cara, Perfect Darkness vai ser um outro nível. Vai ser um outro nível de boss que a gente vai enfrentar aqui. Vai ser muito da hora, cara. Velho, vai ser absurdo. Vai ser absurdo mesmo. E também vai ser difícil. É um boss difícil. E, cara, eu acho que a gente vai sofrer um pouquinho. Mas... Mas... Vai dar certo. Eu espero, pelo menos. Cara, ele não desmonta a gente. Eu sei que o Perfect Darkness não desmonta a gente. Mas é extremamente recomendado levarmos o Parasauro. O Dragão. O nosso Andrômeda, né? Eu vou ficar montado no Andrômeda. Eu vou levar também o nosso... Eu não sei se eu leve o Carnice. Eu não sei mesmo, cara. Mas... Talvez eu leve ele. Que ele ajuda muito no Perfect Darkness. Ele... Ele é feito de Darkness também, né? Ele é muito bom, cara. Eu acho que eu vou levar o nosso Shadow King. Me falaram pra usar ele. Eu uso o Shadow King. Para de usar o Andrômeda, né? O Andrômeda é muito ruim. Me falaram assim no chat, cara. Nos comentários eu vi. E... Mas não, cara. O Andrômeda é bem melhor que o Shadow King. Mas eu vou levar ele também. O nosso Shadow King vai junto. Junto com o Andrômeda. E... Deixa eu ver o que mais. Eu vou levar uma galera, sabe? Pra destruir mesmo o Perfect Darkness, cara. Eu quero acabar com ele o mais rápido possível. Por isso que eu vou levar um Andrômeda. Andrew, mas não é perigoso ele morrer? É. Tem muita chance, aliás. Nossa, eu tô dando home. Tá difícil. Porém, cara. Porém. É... Tem o seguinte. Eu tenho o Ferox. E o Ferox cura em área, né? Uma área bem grande, aliás. É como se fosse daqui até o... O Shadow King ali, velho. Sabe? Mais ou menos isso, cara. Acho que é um pouquinho mais pra trás até, cara. Acho que é até aqui. Sabe? Uma área bem grande, eu quero dizer. E o Ferox cura é muito longe. E ele vai ajudar bastante. Nossa, o Ferox tá ansiente. Então, cara. Tá muito bom. Tá muito bom mesmo. E vamos lá. Sabe? Vamos lá, cara. Eu tô meio nervoso, mas... Eu acho que a gente consegue destruir ele até que é uma... Não tão... Rápido, mas também não tão devagar. Eu acho. Eu acho, né? Se der ruim, galera, eu chamo ajuda. Mas eu vou tentar evitar. Chamo ajuda, beleza? Então vamos lá. Vamos levar aí a galera. O nosso Carnice. O nosso Shadow King. Shadow King? Entra aí. O Parasauro. Ele... Eu vou teleportar ele. É... Também eu vou com a Andrômeda já andando. Como eu acho que eu não vou morrer de cima, né? Do dinossauro. Então eu acho que tá tranquilo a gente ir com tudo. Sabe? Eu acho. Eu acho, né? Também a gente fez no último episódio um bicho pra levar também, né? Eu só não achei ele, cara. Deixa eu ver se tá na minha mão. Ah, aqui, ó. É esse aqui mesmo. Beleza. Viaje minha. Tá aqui na minha mão. É esse aqui que a gente vai levar também, galera. Beleza. Tá certinho aí. E só bora, cara. Só bora. Vamos lá enfrentar esse Perfect Darkness, beleza? Vamos lá para o Teleporte. O Vaganta colocou outro lá. Que bom que ele colocou, cara. Tinha esquisito colocar no de uma vez. E é isso. Vamos lá. Aí, ó. Pelo jeito, o Vaganta já tem um Parasauro ali. Vamos só conferir. Se não tiver, eu coloco o meu ali e deixo ele pra sempre mesmo. Não dá nada. Eu tenho dois Parasauros. Tá, acho que eu não tenho nada aqui. Tá, beleza. Vamos tirar aqui um, então. Vamos puxar o nosso Parasauro bem aqui. Desarque Parasar. Eita, buguei. É, eu vou ter que tirar os dois ovos, então. Vamos colocar aqui, galera. Vamos preparar, né? Tem que preparar o lugar bem certinho, a arena, né? Porque o bicho é bizarro, galera. Ah, eu tenho que colocar ele no agressivo. Acho que esse Parasauro não tá no agressivo. O outro tava lá. Calma aí. Comportamento... Ah, tá no agressivo já. Beleza. Ele tá pesado, né? Ah, ele não tá com a Pedra do Peso. Ou Lagoa. Calma aí. Ok, galera. Agora ele tá. Eu tinha uma Pedra... Eu tinha uma Infinity Stone aqui no meu inventário. Muito bom, cara. Muito bom. O Vaguneta me chamou pra fazer o Perfect Dark, nesse cara, com ele. Só que eu não consegui fazer, galera. Por falta de tempo. Mas... Vamos aí, galera. Vamos fazer ele aqui sozinho, então. E é isso. Eu vou deixar já os dois dinos aqui. O Shadow King aqui. Os três, na verdade, né? E o Carnice. Na real, o certo é deixar os quatro. Só que como esse bicho aqui, galera... Ele é... Ele fica louco, né? Eu não controlo ele. Ele vai atacar quando quiser. Beleza. Eu tenho mais um no meu inventário. Só que esse aqui é um Dodorrex. E eu não posso usar esse Dodorrex. Cara, calma aí. Eu... Eu trouxe o Dragão. Eu acho que eu não trouxe o Dragão, galera. Putz, eu esqueci o Dragão, cara. Eu sou muito burro. Andrômeda. Andrômeda. Andrômeda está aqui. Vamos lá. Boss Arena. Arena, Boss. Vamos lá, galera. Empolgado, cara. Fazer isso aí. Beleza. Ó, o bicho tá lá. Ele tá andando, galera. Eu não posso encontrar ele, como eu falei, né? Vai ficar ali. Cara, que eu posso entrar abaixo da terra quase com Andrômeda aqui, velho. Bizarro, hein? Vamos lá. Pra sumonar o Perfect Darkness, é muito simples. Putz, vou ter que tirar e colocar. Apocalipse, anima. Ah, é o Zodí que eu vou aguentar, né? Preciso da Soul Luck. Bem facinho. E a Soul Darkness. É aos contrários. É Soul Darkness, daí é Soul Luck. Tem ordem, galera. Pra colocar isso aí. Muito estranho, né? Mas vamos lá. Darkness. Perfect Darkness está sumonando. Eu acho que não fica de noite esse bicho, quando você invoca, né? O microfone tá me atrapalhando. Aí. Vamos lá. Quando ele sumonar, eu vou correr ali pra perto do ovo, pro Parasauro fazer o efeito, né? E pro nossos dinos atacarem também. Aí, ó. Sumonou. Beleza. Eu vou correr ali. Na real, acho que tem que bater nele. Ou não. Sei lá. Acho que ele vai ver aqui. Ó, ele me paralisou. A galera já tá louca aqui. Eu tô com medo dos nossos bichos morrerem, galera. Assim, a chance deles morrer... Ó, ele ficou grande, cara. Ele ficou grande agora. Vocês viram? Putz, cara. Tá bugado. Ele tá me controlando, galera. Ele tá me controlando, velho. Meu Deus, cara. Todo mundo pra lá. Cara, que raiva, velho. Eu deixei neutro, né? Galera, o Parasauro, ele tem que atacar, velho. Eu vou ter que chegar aqui no canto, dar um subinho passivo. Galera, eu acho que ninguém vai morrer aqui, sabe? Ó, eu vou usar umas habilidades, mas, ó... Ele não tá levando dano. Tá levando só Miss, né? É... Tá certo. Agora tá levando um pouco de dano. Ele recupera vida pra caramba também, galera. Beleza? Ele recupera muita vida. Por isso que é bizarro. Opa, ó. O bicho tá quase morrendo já. O nosso Carnice, cara. Não, Carnice! Não morra! Mas já recuperou toda a vida. Abraças ao Ferox, galera. Ó, tiramos 2 bilhões já. Galera, eu tenho que fazer todo mundo chegar perto do Parasauro, cara. Todo mundo pra lá, velho. Todo mundo pra lá, cara. Ah, o outro vai ficar ali, galera. Putz. Eu vou ficar aqui perto porque eu não posso fazer... Tá, o Carnice... Eu não posso... Cara, eles tão levando muito dano, galera. Eles tão levando muito dano. Tá muito perigoso isso aqui porque eles tão levando muito dano mesmo, cara. Galera, não deu certo a estratégia. Não deu certo. Nem um pouquinho certo porque eu deveria ter colocado o ovo. Eita, travada. O ovo lá perto, cara. Eu vou ter que dar um jeito de pegar... Vamos fazer a galera um pouco mais pra frente aqui. Ele vai recuperar toda a vida, galera. Provavelmente... Aquele bicho, ele tá fazendo milagre lá, cara. Ele vai morrer, galera. Não tem o que fazer, sabe? Mas ele tá fazendo milagre, cara. Convenhamos. Ele tá aguentando muito lá sozinho. Sozinho, sem impulsão de cura, lembra? Eu vou chegar aqui. Ah, eu procuro ele sim, cara. Eu sou muito burro. Galera, eu vou ter que dar um jeito de puxar aquele bicho, cara. Eu vou ter que dar um jeito de puxar aquele bicho e... Ou, sei lá, ele morri, sabe? Não tem muito o que fazer, cara. Ah, ele tem o coisinho de puxar. Ah, eu vou puxar ele aqui, então. Calma aí. Muito bom, cara. Eu não tinha visto. Aqui, ó. Nemek. Ele fica aí parado, velho. Que daí o... Galera, ele fica invisível. É normal isso, tá bom? Meio bugado isso. Agora eu faço esse bicho vir pra cá, mais ou menos. Cara, ele tá invisível. Mas ele já aparece. Isso não é... Quer dizer, acho que não é bug. Porque o meu parasauro também fica invisível. Lembram? Olha, apareceu aqui. Agora sim o parasauro vai fazer efeito. Boa. Vamos lá, galera. Caraca, ele passou do parasauro, velho. Caraca, ele passou do parasauro e veio... E foi lá no trubicho, cara. Olha a raiva, né? Eu vou puxar ele pra cá. Putz, o parasauro tá no neutro. Não tá no neutro, não. Aí, boa. Boa, 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 boa. Cursed. Olha lá, ataca ele. Ataca ele. Ataca ele. Ataca ele. Caraca, velho. Agora sim, hein? Parasauro fazendo efeito, galera. Parasauro fazendo efeito. Vamos lá. Meu Deus, cara. O Ferox, funciona aí, cara. Ferox! Ferox! Olha a vida do bicho, cara. Cadê a poção de cura? Não tem poção de cura. Ai, Ferox funcionou. Beleza. Galera, esse negócio de deixar com a metade da vida é o Ferox que faz, velho. Isso é uma habilidade zoadíssima, cara. Meu Deus, velho. Meu Deus. Cara, é a habilidade antimatéria. Se não me engano... Olha lá, de volta. Ele usou a habilidade antimatéria. Ele deixou todo mundo com a metade da vida, cara. Exatamente metade da vida. É bizarro, cara. É bizarro. Mas olha só, galera. Já tiramos aí quase 2 bilhões de vida dele. Mentira, 1 bilhão, né? Mais ou menos. E tá indo bem, cara. Tá indo bem. Demora, certo? Demora. Mas... Cara, na minha opinião, tá muito bom, cara. Tá muito bom. Olha lá, agora ele tá levando muito dano. Ataca, velho. Só ataca. Boa. Como eu tenho o Sinfonemic ali, ele vai usar o Frenzy, né? Pra todo mundo, cara. Então a gente vai conseguir dar muito dano nele, galera. Dá muito dano nele. Top, cara. E o nosso Parasauro vai dar Disruptor. Que vai aumentar a chance de dar dano também. Porque ele tem muito Miss, né? Dodge, Miss, 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 Dodge. E o Disruptor aumenta a chance de... A gente dá dano, né? Ele evita um pouco esse Miss, Dodge. Vamos lá, galera. Boa. Ataca, velho. Ataca. O bom é que eu também tenho o nosso... O... Deixa que ser o nome dele, cara. O nosso Darkness ali, né? Além do Parasauro, tem o... O outro ali que ele ajuda um pouco. Esse é muito bom, cara. Esse é muito bom. Vamos lá, galera. Atiramos uma boa porcentagem de vida dele. Tá sendo uma batalha bem da hora. Cara... Eu coloquei um pouco mais de poção no nosso... No nosso... No nosso... Caraca, no nosso... Caraca, Ferox. Isso. Falei tanto nosso aqui que eu buguei tudo, cara. Aí, boa. Vamos lá. 300 milhões de dano aí. Coloquei mais poção no nosso Ferox. Porque olha o tanto que ele tá usando, cara. Ele não para de usar poção de vida, galera. Ele não para de usar poção de vida. Poção de vida é todo segundo aqui, sabe? E no Ferox aí, cara. Tá sendo muito bom, velho. Tá usando em todo mundo, né? Poção de vida. Eu coloquei poção de vida no Parasauro também. Então ele vai ajudar a curar também. Isso é muito bom, galera. Ele vai ajudar a curar o Parasauro. Caso de ruim, sabe? Então é importantíssimo. Eu coloquei muitas. Então acho que vai dar. Vamos lá. Já tiramos 3 bilhões de vida dele, cara. Isso é muita vida, galera. Porque eu já ajudei o GSM a fazer isso aqui. Pra quem não sabe, o GSM é o cara mais forte aqui do server. Eu já ajudei o GSM a fazer o Perfect Darkness. E ele estava demorando horas e horas e horas, sabe? Demorando muito tempo, galera. E a gente está conseguindo fazer extremamente rápido. O quê? O quê? O quê? Hã? Cara! O quê que aconteceu aqui? Velho! Nossa, buguei. Cara, mas... Como? Galera! Eu não estava esperando isso. Com certeza eu não estava esperando isso, velho. Nossa, eu fico preso. Cara, a gente deu hit kill nele. Deu um hit kill. Eu não tenho outra palavra pra dizer. É hit kill. Cara, ele estava com 11 bilhões de vida. Eu fui bem certinho. 11 bilhões de vida restantes. Daí do nada. Buf! Morreu! Cara, que bizarro. Eu acho que foi várias coisas que aconteceram ao mesmo tempo. A primeira. O nosso Andromeda? O primeiro. O que que fez acontecer isso? O... O Carnice aqui, né? Ele usou a habilidade Disruptor. Ao mesmo tempo que o Parasauro. Então ele ficou com dois Disruptor. O nosso Andromeda explodiu. Usou a Supernova. E esse carinha aqui, o Shadow King. Ele usou a habilidade de triplicar o dano. Eu acho que, cara. Aconteceu tudo isso ao mesmo tempo, velho. Vamos farmar o bicho aqui. E, velho. Cara, isso foi muito zoado, velho. Porque... Assim... Eu acho que foi isso, galera. Sabe? Ou só foi uma das coisas que eu falei. Na verdade, o Disruptor tem que estar acontecido pra dar certo isso. Os dois ao mesmo tempo. Cara, que bizarro, velho. Mas foi muito loucura, velho. Cara, basicamente... Demo Hit Kill no Darkness. Sabe? Nossa, já sumiu a bolsinha. Caraca, sumiu rapidão. Que absurdo, cara. Que... Eu não vi o nome que apareceu ali, cara. Quem que matou, velho? Acho que vocês conseguem ver, né? Mas, cara. Quem que matou? Quem que deu o último dano? Provavelmente vai ser o que... Que fez o que realmente ia acontecer, cara. Mas, cara. Eu me surpreendi com esse bicho, cara. Endless Sinful Nemic. Velho, que bichinho bizarro. Por quê? Ele tava sozinho contra o Darkness, cara. Sem poção de cura, sem nada. Só ele, velho. E os dois estavam dando Missing em si mesmo, sabe? Então o Darkness não tava conseguindo bater nele. E ele não tava conseguindo bater no Darkness. Mas uma hora ou outra o Darkness ia ganhar, cara. Óbvio. Mas mesmo assim, cara. Foi bizarro. Ele aguentou muito o tempo. Caraca, velho. Que loucura. Foi uma batalha muito louca, velho. Cara, não foi difícil, sabe? Não foi difícil, velho. Já, cara. Pra fazer o Endless lá foi muito mais difícil. E esse aqui foi bem tranquilo até. Que loucura, velho. Eu vou deixar aqui os... O nosso Parasauro, né? Bem certinho. Pra ajudar, né? Em outro boss e tal. Mas é isso. E o que a gente ganhou fazendo esse Perfect Darkness? Ganhamos a Perfect Darkness Soul. Isso serve pra deixar, por exemplo... É... Ah, um exemplo muito legal, cara. Que a gente já fez até porque eu ganhei essa Soul, né? Eu tive que usar. Eu tive que usar o nosso bicho antes de fazer isso, né? Infelizmente. Mas, cara. A gente já tem aqui a Soul. Um exemplo disso. Que é esse bicho aqui. Endless Darkness Carnice. Se ele... Cara, se eu não tivesse ganho a Soul Darkness antes... Eu ia deixar agora ele... Esse Endless Darkness Carnice, né? Ele ia estar com a classe anterior dele. Que eu não me lembro qual que era. Mas agora, por exemplo. O nosso Ferox. Ele tá Ancient Potion. Bom, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Cara, eu vou fazer em vídeo até, cara. Rapidão aqui, ó. Vamos fazer um Ferox Darkness, velho. Vamos fazer um Ferox Darkness. É, eu sei. Mas, Ender, é desperdício. É desperdício, sim, cara. Pô, eu peguei na Pokébola. Foi sem querer, velho. Calma aí. Vamos pegar aqui. Vamos pegar o controlinho pra mover a Soul. Mas, velho. Quero mostrar pra vocês aqui o nosso... Feroxzinho roubado. Absurdo. Vamos chegar lá em casa. E vamos fazer um Endless Ferox Darkness. Endless Dark Ferox, né? Endless Darkness Ferox. Vai ser interessante, cara. Um Endless Dark Ferox. Cara, vai ser absurdo. Putz, velho. Vamos deixar o dragão aqui dentro mesmo. É aqui dentro que eu preciso. Aqui, ó. Vamos pegar ali em cima. Uma Soul Endless. Aí, peguei. Agora. Vamos só jogar o Ferox aí e colocar, cara. Por exemplo, ele tá Ancient. Agora, vamos deixar ele Endless. Aqui, ó. Vai ficar Endless com essa Soul. Endless Potion Ferox. E agora, ele vai ficar Darkness, cara. Olha só o nível do nosso Ferox, velho. Também. Cara, ele não pode morrer, velho. Sério. Ele não pode morrer. Porque se ele morrer, cara. Vai dar muito ruim. Ele vai perder muito item. Mas, ó, cara. Nosso Super Ferox, velho. Top, cara. Muito bom. Muito bom mesmo. Estamos com um bichinho bizarramente forte aqui no ombro. É, eu vou puxar o Andromeda. Eu vou ter que colocar o Andromeda na Pokebola, cara. Não tem muito esquema, não. Não tem como tirar ele daí. Putz, tá bugadão, cara. Aí, saiu. Beleza, cara. Mas foi bom, cara. Velho, eu não esperava. Não esperava, cara. Foi muito, muito bizarro. Foi rápido, cara. Sério. Isso foi rápido. Além de a gente estar com uma cela muito forte, né. Que eu até tinha esquecido dessa cela, cara. Pô, absurda a cela. Foi muito louco. Cara, esse bicho foi um deus aqui pra mim, cara. Esse aqui ajudou muito, cara. Muito louco, cara. Muito louco mesmo. Enfrentamos o nosso Perfect Darkness. Agora, o que não resta é o Perfect Zodiac, galera. O Perfect Zodiac é bem mais difícil. É bem mais difícil que o Perfect Darkness. Porém, ele não tanca tanto que nem o Perfect Darkness, sabe? Ele leva mais dano. Porém, ele dá muito, muito mais dano, cara. Assim, é bem mais perigoso a gente morrer. Porém, com um Ferox desse, eu espero que mude alguma coisa e ele cure mais. Sei lá, de alguma maneira, sabe? Ele consiga salvar melhor a gente. Eu acho, né. Eu vou colocar mais cura dentro do inventário dele. Espero que ele faça alguma coisa. O bom, ele tem habilidade de tudo, né. Ele tem Disruptor, cara. Então, o Ferox do nosso ombro vai usar habilidade e vai ajudar muito, cara. Ele na hora da batalha e vai ser absurdo, galera. E também, eu posso colocar aqui, né, os itens, né. Pra ele ficar mais forte aqui, ó. Caso, caso, por acaso, eu morra, né. Eu morra. E o Ferox fique vivo lá, né. Ele cai do meu ombro, ele fique vivo, né. Esse é o objetivo. Eu deixo ele bem forte aqui e vai ser bem da hora, beleza? Mas, galera. Tô finalizando esse episódio por aqui. Deixa um like, inscreva-se e compartilha o link do vídeo. Que vai ajudar muito ele a crescer, cara. Foi muito top o vídeo de hoje. Nossa, cara. A evolução monstra que a gente teve aí. Daí, eu não sei quando, mas eu vou enfrentar ali o Perfect Zodiac ainda. E, cara, vai ser uma coisa de louco, hein. O Perfect Zodiac, sim, vai ser uma batalha monstra. Cara, por que ele não tá se curando? É, acho que ele deu uma bugadinha. Certeza, ó. Só tirar as poções. Vamos colocar as poções aqui, ó. Health Ocean. Sei lá por que, cara. Véi, será que ele não funciona? O... O... O Gustavo falou pra mim que funciona, cara. Ah, é que ele tá bugado, cara. Ele não tá conseguindo nem se curar direito. Beleza. Mas, galera. Ele funciona assim. Ele funciona assim. Porque o Gustavo já testou pra mim. Beleza? Então, galera. Deixa um like, inscreva-se. E tchau, falou e... Até mais. E aí E aí Amém.